Rir muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza e encontrar o melhor nos outros. Deixar o mundo um pouco melhor. Seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil. Porque você viveu. Isso é ter tido sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí